E a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de foto, porque teve deputado que tirou foto com Adriano Lessa, por exemplo. E quando a gente fala de genocida, na verdade, esse termo a gente tem que ver se é apropriado, mas a gente está se referindo a quem pregou não tomar vacina durante uma pandemia que resultou em mais de 700 mil mortes. É disso que se trata. Do Nicolas, um minuto para a sua réplica. Por gentileza, acumulado o meu tempo de liderança, presidente Bia. Senhor ministro, o que o senhor disse é facilmente quebrado pela realidade, está ok? Quando você olha aqui o Twitter do Ministério dos Direitos Humanos, coloca a nota, morte do cidadão brasileiro Hanani. Ele morreu de quê? De gripe? Foi infarto? Não há nem na nota do Ministério, é de susto, deve ter morrido de susto, do Ministério dos Direitos Humanos, nem na tua nota, no dia 10 do 10 de 2023, ao meio dia e 22 minutos, dizendo sobre o Hamas, ou condenando os ataques. Basicamente foi vítima dos atentados do dia 7 de outubro de Israel, manifestou solidariedade e o senhor se ausenta, mais uma vez, de condenar o Hamas. Mas aqui, eu repito, não há que se querer extrair de uma pessoa que não consegue condenar Nicolás Maduro ou algo desse tipo. Então, mais uma vez, é só para poder mostrar para as pessoas o quanto, de fato, o senhor é contraditório. Quando o senhor diz a respeito da defesa às vítimas, olha só, o senhor acionou a ouvidoria para poder acompanhar as mortes da PM lá em Santos, porque tinha matado um soldado da PM, Reis, e só recebeu a atenção do Ministério quando, de fato, começou a ter morte de vagabundo. E o acompanhamento da ouvidoria foi para isso. Agora, dias depois, quando uma PM foi morta com um tiro de fuzil nas costas em Santos, não há nenhum tipo de comoção nesse sentido por parte do Ministério ou do ministro. Ou seja, nos cobram tanta empatia, amor, democracia, e não é isso que tem visto. O que o deputado Eduardo Bolsonaro disse aqui, senhor ministro, o senhor convenientemente não respondeu, com relação à falsa inclusão e direitos humanos no governo Lula, é evidente. Ficou na rampa a inclusão, né? E o senhor não consegue requerir isso do seu chefe, afinal de contas. Como que alguém vai contra quem lhe colocou ali no cargo? O senhor não quer perder essa cadeira, né? Mas convenhamos, se fosse o Bolsonaro, o senhor estaria bem nervoso. Afinal de contas, subiu com várias pessoas representando minorias. E o senhor já viu a foto das pessoas que estão no poder do governo Lula? O senhor chegou a ver? Brancos, héteros, cis, pessoas brancas, elite. Olha só que incrível. E agora, para poder colar, né? Porque isso também eu tenho certeza que te geraria indignação, senhor ministro. Uma pessoa que é branca ou parda, se dizer agora auto-intitular negra. Quando um branco, ele faz algo que é das raízes, matrizes africanas, ou o que quer que seja da cultura negra, vocês se indignam. Como que isso pode? Isso é apropriação cultural. Agora, quando uma pessoa que claramente não é negra, se diz negra, vocês ficam calados. Afinal de contas, não há honestidade com a verdade. Se é a pessoa que está do meu lado, tudo bem. Se é o Flávio Dino, é para colar a narrativa de que é o quinto negro na história do STF, pode. Toma aqui o selo do selo da hipocrisia do ministro Silvio. Ministro Silvio, é evidente isso. Não tem como esconder isso, horas. É por isso que o senhor odeia meus vídeos, odeia os vídeos do Kim, porque as pessoas estão vendo que antigamente era ruim, né? A Maria do Rosário já foi a nossa ministra dos Direitos Humanos, senhor presidente Paulo. Mas o senhor, parabéns, está assim, está numa caminhada incrível para poder atingi-la. Porque, de fato, chegar aqui e dizer que o Ministério dos Direitos Humanos está empenhado em defender as vítimas é brincadeira. A violência no Brasil só aumenta. As pessoas cada vez estão mais inseguras. Enquanto isso, o teu presidente visita mais países do que estados brasileiros. Esse é o governo que o senhor, de fato, está defendendo? Eu sei que é difícil. Não tem como, na toada que o senhor está, dar um passo atrás e dizer que vocês estão errados. Mas, por favor, aqui ultrapassou o nível de somente oposição política. É de uma busca pela verdade. E a verdade é que não está legal, pô. A verdade é que não está bom. As pessoas não vêem uma execução real do Ministério dos Direitos Humanos na vida das pessoas. Pelo contrário, não se vê nenhuma movimentação de vocês, as pessoas que estão presas, sem o devido processo legal, aos advogados que estão sendo tolidos da sua profissão. Foi necessário o presidente da OAB de Minas Gerais fazer um discurso firme para poder defender os advogados. Que humanos vocês estão defendendo? Pelo contrário, vocês se calam perante aqueles que estão ao seu redor, mas que são amigos. Mas vocês são incisivos contra os seus inimigos. Mas pode ter certeza que isso um dia, que isso um dia não se perpetua. Isso não se perpetua. Não, não, não sou uma pessoa que vai ser cego em defender uma ideologia. Eu tenho uma visão de mundo. E pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade. A tua fala veludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro.